Oi, gente! Hoje eu tô aqui no shopping pra comprar o meu tablet, gente. Gente, eu já tô chegando no meio do shopping, gente, pra gente comprar o meu tablet. Eu parei aqui pra dar uma despojadinha, gente. Vamos lá, Manu. Ué, vamos lá, Manu. Já tô aqui. Vamos. Que bonita, Manu. Eu quero uma dessa. Já. Tamanho da caixinha. Eu vou te acima. Gente, eu tô subindo ainda pra pagar o cartão, mas já já disse que é um tablet. Gente, eu já mostrei uma foto em tablet, né, pra gente comprar. E a capa, e a capa, gente, que vocês montam, vai ser rosa. Minha foto foi a bonita. Eu vou de rosa, mas rosa eu acho que tudo na imagem e capa, gente. E é doido, gente. Vamos lá. Vamos lá. E é bonito, é lindo. Gostei. 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 Quero isso. Gente, deixa eu voltar, Betinho. Ele é assim, ó. O primeiro banho, que eu vou, então, deixa o like, gente. Quero se não vai ter aqui, é bonito. Ó, gente, já vou dar de fora. Linda. Gente, meu pai vai comprar esse. Tem um. Tem um. A minha mãe vai comprar outro. É só pra mostrar É, dá pra... Proteger Muito bom É pra querer a bonzinha É pra querer a bonzinha Gente, eu já comprei Não tá pra ficar aqui dentro Eu vou dar um pouco É de 5h É de 5h É de 5h Tá bem, né? Tem uma coisa que eu vou mostrar Tá? Tem uma coisa que eu vou mostrar Eu vou mostrar só no final da vez Eu vou mostrar só no final da vez Eu vou mostrar em casa Ou eu vou mostrar no mesmo É Aqui dentro Eu vou mostrar pra vocês Duas manuca e duas papai? Eita Manuca Se transformou e eu também em dois Foi? É gêmeos, é Manu? Uuuu, e quem é a Manu verdadeira aí? É papai verdadeiro Você deixou um like Pra ver quem é a Manu verdadeira E para de mimitar Você que para de mimitar Para! É O que você está fazendo aí? Você me achou? É, saia daí Menina sapeca Quando você se esconder papai te acha Vai se esconder de novo, vai para mim te achar Manu 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 Ah, você está aí, sapeca Você está caçando aí? Eu vou usar esmalte E para que você quer esmalte? Isso É na minha unha O que é isso aí na sua unha? É a bonequinha Como é o nome dessa bonequinha? Sofia Sofia? Ih, agora vai se maquiar ali Muito bem Até a sua bonequinha para não esquecer Isso Esse parquinho aqui é muito lindo Manu Ó Ih, a Manu correu Vai sim vai Vai sim vai Vamos Manu, sobe lá Vamos Ué, você correu não? Ih Olha Manu De abóbora Olha, olhando para você Manu Pessoal a roupa é da cor dele Ó Que bonito Olha lá Ih, a sua roupa é da cor dele Vê Manu Ele está pensando que você é um peixinho também Eu sigo Manu Olha Laranjinha A sua roupa é da cor dele Ele está pensando que você é uma peixinha também É Olha lá Conversando com você, ó Você está pensando que você é uma sereia Manu? Não Esse aqui é gigante É? Olha aquele azul Olha que bonito Olha lá Cheio de peixinho Manu, ó É Ele está pensando que você é um peixinho para eles, vai Olha esse aqui Olha, conversando com você, ó Ele está perguntando o seu nome, fala o seu nome para ele A Anoela A Anoela A Anoela Pede para se inscrever no seu canal, vai Ele está esperando a Anoela Olha que lindo Ele está esperando, é É É É Vamos lá Lindo, né? Muito bonito Tchau, tudo bem? Tchau Oi, gente Eu já acabei de comprar, né? Estou ajeitando Para lá em casa e eu já jogar Jogar não, para eu testar lá tudo, né? Gente Um beijo, tchau, tchau e até os próximos vídeos, gente Eu estou aqui esperando, né? Eu acho que eu tenho aqui, depois eu tenho aqui uma coisa, né?